Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06 barra 0025 barra 2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Em entrevista à Rádio Acústica de Camacuã na manhã desta quinta-feira, 27 de outubro, o secretário de Segurança Pública do Estado, César Schirmer, afirmou que o Estado terá um enfrentamento rigoroso no combate ao abjeato. Schirmer falou sobre a Operação Avante Sul, com foco no furto de animais e crimes de fronteira na região sul do Estado, e também sobre a necessidade de parcerias com as prefeituras para a fiscalização do destino da carne roubada.